Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui, gente, para poder mostrar mais um passeio para vocês que nós fizemos aqui, ó Aracaju Hoje nós estamos aqui em Sejip, Aracaju, na praia de... Qual que é a praia, Arão? Aruana Hoje nós estamos na praia de Aruana e ao longo do passeio, e não vou estar mostrando para vocês Coisa rápida, tá gente? Alguns dos lugares que nós vamos aí em Aracaju Até bom para vocês que estão querendo viajar aí, querendo saber um pouco mais aí Mas já falo para vocês que é muito doce um pouco, nós já estamos aqui, tá? Aí, gente, essa aqui é a Praia do Saco Essa praia aqui é linda E aí o mais legal dessa praia aqui, gente, é que ela não tem onda Então para você que gosta dessa praia com água bem calminha, quentinha Tem uma estrutura boa aqui no restaurante aqui Olha, você vê que bacana, gente, a família está ali, olha lá Olha a família ali, curtindo ali, ó Então para você que prefere uma praia aí com uma onda bem fraquinha assim Essa aqui é ideal, tá, gente? Olha que coisa top, aí a dona TPM aí, ó A dona TPM está aproveitando aí, ó, viagem E aí, pessoal, hoje eu estou aqui na Praia do Refúgio Que é uma praia logo após a Praia de Aruana É uma praia bem parecida, né? As praias são bem parecidas Aí, ó, que praia linda, ó Com boa estrutura O bacana é que é Aracaju, gente, que os preços nos bares são bem baixos, tá? Vocês vão, assim, se prender Hoje estamos aqui agora na Praia do... Estamos aqui na Praia do Atalaia Ou do Atalaia, sei lá Outra praia muito top E aqui agora, gente, é um lugar que eu super indico pra vocês Que nós estamos chegando aqui Que é a Lagoa dos Tambaquias Que é uma espécie de um clube Que você paga aqui pra ficar durante o dia aqui O clube tem piscinas Ele tem toboáguas Olha, você vê aqui a entrada bonita, ó Esse aqui já não, já estamos entrando aqui no clube, ó É, a gente pagou, acho que, 50 reais por pessoa pra entrar aqui Na época que a gente tá vindo aqui agora, em 2024 Olha aqui, ó, que bacana Essa aqui é a estrutura do clube Um clube bem bonito, bem bacana Tenho certeza que todo mundo aqui da família aqui vai adorar E aqui é a parte da Lagoa, gente Que agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que chama Lagoa dos Tambaquias Olha aqui, ó Isso aqui já tá tudo em cruz na hora que você paga pra entrar, gente Os toboáguas e tudo mais Aí, ó, os Tambaquias, gente, eles ficam bem aqui no raso aqui, ó Bem na beirada aqui da Lagoa, aqui, ó Eles andam tranquilamente no meio da turma aqui Olha que bacana É uma atração diferente Aqui, gente, é a saída do nosso hotel Aqui é a avenida principal aqui de Aracaju Aqui tem uma praça muito bacana aqui na frente aqui, ó Com um lago no meio da praça Aqui é onde fica os bares, sorveteria, muito bacana E aqui agora estamos chegando, gente As praias que nós mais gostamos Que é a Praia do Mosqueiro E aqui, ó, nós ficamos na estrutura aqui que chama Moqueca Logoana Gente, vai ser a segunda vez que nós vamos ficar aqui Gostamos demais aqui por causa dos preços Que bem, eu vou dar até uma filmada no cardápio aqui Só pra vocês terem uma noção Quando eu falo do preço que são baixos aqui em Aracaju Olha pra vocês aí, ó, rapidinho aí, ó Olha a noção dos preços aqui, ó Bem mais em conta do que outros lugares que a gente vai Aí você vê, ó Bem em conta mesmo, aí, ó Quem tá afim de gastar pouco aí, ó E tudo de primeira, tá, gente? Muito bom os pratos aqui Eu vou deixar no final aqui uns shorts passando aqui no final do vídeo aqui Mostrando um pouco dos passeios que nós fizemos Aqui é a estrutura aqui do restaurante Lembrando que é a segunda vez que nós vamos ficar nesse restaurante aqui Pronto, último dia aqui de viagem Passeamos bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal aí E não deu pra poder conhecer tudo aqui de Aracaju, não, né? Até por causa do tempo Mas fica aí a indicação pra vocês Eu adoramos demais aí E 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 aí